Pessoal, você que sofre com seborreia, cacho principalmente, você vai saber do que eu estou falando. Gente, isso aqui resolveu um problema. Usei só três dias. Você coloca, massageia, espera um minutinho, um minuto só, agir legal, aí lava e aplica mais uma vez. Eu usei esses três dias só, pessoal. À noite, antes de eu ir dormir, último banho. E isso aqui, pessoal, resolveu o problema. Eu usei de tudo, pessoal, aquele head shoulder, usei aquele cetoconazol comprimido, shampoo, fiz uns tratamentos aí, mas acabou voltando. Até limpei com vinagre de maçã e bicarbonato. Funciona, gente, mas depois de uma semana, sempre voltava. Agora, isso daqui, pessoal, resolveu o problema, né? Aí eu indiquei para uma pessoa que eu conheço também, que é praticamente pior do que eu, e ele ficou muito feliz porque resolveu também o problema dele. Isso aqui, gente, muito bom mesmo. Serve até, gente, para cachorro. Se você tem um cachorro, está com uma coceira ou algo do tipo, você pode dar um banho nele com isso aqui, ó. Resolve o problema também, beleza? Beleza?